Música Ele não prendia, só batia, ele não prendia, só batia, os bailantes da cordela, da serra e da colônia, pra eles eram vagabundo, pra mulheres sem vergonha. Ele não prendia, só batia, ele não prendia, só batia, o sábado era um esporte, ele expulsou da justiça, ele não prendia, só batia, ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia, ele não prendia, só batia.